E aí galera, meu nome é Bruno Zolini, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai tocar a versão da banda Blues Etílicos, da música Come On In My Kitchen, de Robert Johnson, que é o grande clássico do blues. Para tocar essa música a gente vai usar a gaita em sol na segunda posição, então a tonalidade da música é Ré. Para ter acesso a backing track desse de todas as músicas do canal, as tablaturas em PDF e a conteúdo exclusivo toda semana, basta se tornar um membro do canal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem tiver interesse. Então vamos pegar a nossa gaita em sol e vamos tocar um blues. Tchau! 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 Tchau, tchau.